Fala comigo galera, beleza? Aqui é o Digão e o game que nós voltaremos a jogar hoje é o Elden Ring e eu vou te mostrar como pegar o mapa do Mount Gelmir. É difícil, é difícil encontrá-lo, mas eu vou te mostrar o caminho mais rápido pra você chegar lá. Tem uma escadinha ali que fica bem escondida, vamos lá. Então você vai precisar chegar aqui nesse ponto, a ponte da iniquidade. Pra você chegar aqui, você vai ter que atravessar toda essa área aqui, toda essa área aqui, você vai precisar atravessar pra poder chegar aqui na ponte da iniquidade. A partir daqui é que o caminho se encontra em segredo. Eu passei aqui várias vezes até conseguir encontrar essa escada que fica bem no cantinho aqui. Eu passei diretão aqui, acabei enfrentando um subchefe lá na frente. É um NPC, um NPC que invade o mundo. Vamos lá, vamos por aqui pela esquerda. Tem que ir pela esquerda porque tem uns inimigos, principalmente aqueles grandes ali, eles são bem chatos. Aqui tá a escada, vamos lá. A gente vai subir uma série de escadas. Então cuidado que ele pode vir atacando aqui e dar um dano capaz de te matar. Vamos subir. Logo aqui à esquerda, após subir a escada, a gente vai encontrar um local de graça. Onde a gente vai poder descansar esse local de graça aqui. Vamos lá, vamos nele direto. Vamos descansar nesse local de graça. E vamos ver o caminho que a gente já fez até aqui. Vamos lá. A gente fez esse caminho aqui. Ponte da Iniquidade. E o primeiro acampamento do Monte Jalmir. Vamos seguir naquela direção ali. Veja que o local de graça tá apontando pra aquela direção, é pra onde nós vamos ir. Vamos lá. Cuidado com esses inimigos aqui. Tem outros inimigos ali. Vamos pegar esse item aqui, ó. Sangue de Fera. Camarada aqui, ó. Eu já encontrei um chefe parecido com esse camarada aqui. Vamos atravessar essa ponte. E ali tá a outra escada. Vamos subir por ela. Cuidado que tem essa armadilha aqui, ó. E se você der mole, esse bicho aí te ataca. E você fica por ali mesmo. Outra escada pra subir tem mais algumas, eu acho, hein. Muito bem, né. Ao chegar aqui em cima, a gente vai virar à esquerda. E vamos subir essa outra escada aqui. Tem um castelo ali. A visão é linda, né. Olha lá o castelo. Sensacional, galera. Vamos continuar subindo. Muito bem. Tem um camarada vendendo ali, ó. Vamos continuar subindo aqui, ó. Vamos subir aqui. A escada lá do esquerdo dele. Vamos subir aqui. 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 Chegamos ao topo da escada A gente vai descer bem pela esquerda ali Tem um acampamento aqui Bem pela esquerda E vamos seguir para a esquerda também Vamos continuar seguindo para a esquerda E atravessar essa ponte correndo aqui Porque logo do outro lado tem um local de graça É um local de graça E vai facilitar para a gente Porque a partir daqui não tem mais escadas O lance é mais rápido Vamos lá Tem uma escada ali à esquerda Mas a gente não vai usar a escada Porque a gente pode usar o torrent e subir ali Bem mais rápido Vamos descansar nesse local de graça Local de graça descoberto Vamos voltar aqui Ponte da iniquidade, primeiro acampamento E passamos aqui, nono acampamento Agora está aqui o mapa Está bem pertinho Vamos lá Vamos subir ali de novo Aqui, por aqui Vamos usar o torrent E vamos lá Galera, cuidado com aquele boss ali É um dos bosses mais difíceis Mais difíceis do jogo Fera da estrela cadente adulta Vamos descer aqui A direita Cuidado aqui A gente já perde um pouquinho de life Vamos lá A gente tem que descer aqui em frente Vamos ver um lugar mais tranquilo Para descer Ah, vamos para aqui mesmo Vamos lá Vamos descer por aqui A gente vai perder um pouquinho de life Mas está tranquilo Bom, ali tem uma semente Beleza Vamos passar aqui Já que a gente já está aqui Vamos pegar essa semente aqui Semente dourada Vamos virar aqui Descer aqui à esquerda Porque era o caminho que estava lá É o caminho que a gente tem que seguir Para pegar o mapa Cuidado com esses inimigos aqui Ah, bom É por aqui É por aqui Cadê? Ali 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 está o mapa Tem um inimigo aqui O ideal é a gente pegar e meter o pé Mapa Monte Geomi O mapa difícil de encontrar Um dos mais difíceis de encontrar até agora Vamos descansar Aqui tem um local de graça Acho que esse inimigo aqui não vai deixar não Ele não vai deixar Vamos ter que acabar com a raça dele Vamos lá Aqui dano de fogo é o mais indicado Então vamos lá Dano de fogo Mais um E a gente acaba com ele Então tem um local de invocação aqui Vamos utilizar E vamos para o local de graça Se você gostou desse conteúdo Deixa o seu like aí Para dar aquela moral Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito